Olá, você pode estar me perguntando como que eu faço esse efeito da câmera. Isso é o software de gravação que eu uso chamado OBS Studio. Esse é um filtro que eu crio, uma máscara que eu crio na minha câmera. Quer saber como que eu faço? Fique comigo após a vinheta. Olá, estou de volta. Então, eu vou mostrar nesse vídeo exatamente como que eu faço esse efeito. Só que esse efeito meu aí, ele está bem simples. Então, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. É esse efeito aqui, que é a minha câmera com uma borda. Essa borda minha, ela é fixa, mas eu posso ter um efeito de movimento nessa borda. Então, é isso que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Eu utilizo o point-in-point para fazer isso. Está da seguinte forma. Eu tenho meu point-in-point aqui. Vou definir essa área, o tamanho da minha câmera, que eu vou usar lá no OBS, na minha área do OBS. No meu caso, eu vou usar como modelo 1280x720. Então, como que eu faço? Eu venho aqui em design, vou em tamanho do slide, tamanho do slide personalizado. E vou definir que eu quero 1280 pixels, 1280 pixels por 720px. Ah, mas ele transformou em centímetro. Ele já faz isso automaticamente. A versão do point-in-point que eu uso, a do Office 365. Dou um ok. E meu slide está dimensionado de acordo com o que eu defini. Vou fazer um fundo preto. Aonde? Em formatar a tela de fundo. Preenchimento sólido. Escolho a cor preta. Porque a minha máscara tem que ter o fundo preto para o OBS ignorar esse fundo. Tá? Eu creio. Mantém esse fundo. Ignora o miolo. Bem, agora eu vou inserir um desenho, uma forma. Aí eu posso escolher o formato que eu quero a minha câmera. Se vocês repararem, a câmera aí, ela está com as bordas arredondadas. Vamos fazer esse padrão. Vem aqui, bordas arredondadas. Passo um quadrado. Para ter certeza que isso é um quadrado, eu venho aqui e ponho 12 centímetros. 12 por 12. Pronto. Agora eu sei que eu tenho um quadrado. Vou alinhar ele no centro do meu slide. Como que eu faço isso? Mantenho aqui o formato, a minha forma marcada. Veio aqui em alinhar, centralizar. É centralizar na vertical. Alinhar, centralizar na horizontal. Pronto. Agora eu tenho certeza que isso aí está no meio. Para transformar, eu tenho que ter um fundo, eu tenho que ter uma imagem branca para o OBS vazar ela. Então, ainda mantendo aqui marcado, vem preenchimento de forma branco. Contorno de forma pode ser branco ou sem contorno. Eu costumo usar sem contorno. E pronto. Eu tenho já a minha forma aqui quadrada com as bordas arredondadas. Vou duplicar nesta forma. Contorno de é mais rápido. Vou trocar a cor para ficar melhor, só para poder enxergar, sair melhor quando eu fizer. Vou botar um azul. Aí eu vou definir qual é a borda que eu quero. Eu quero meio centímetro de cada lado. Então, vou reduzir esse quadrado em meio centímetro. Em um centímetro, meio para cada lado. Então, eu venho aqui em cima, outra vez, e ponho 11 por 11. Venho aqui, vou alinhar ele. Como que eu alinho? Marco os dois quadrados, alinhar, centralizar, alinhar, alinhar ao meio. Pronto. Ele está exatamente centralizado um com o outro. Vou duplicar esse slide. Botão direito do mouse, duplicar slide. Tenho dois idênticos. Agora, venho nesse primeiro e faço o seguinte. Elimino esse quadrado azul. Ele já está no outro slide. Então, eu estou com a parte externa dele. Venho no outro. Elimino o quadrado externo, que ficou só azul. Mas eu vou trocar ele para branco, porque eu preciso que o OBS trabalhe com branco para vazar. Marco ele. Formato, preenchimento, branco. Pronto. Eu tenho o quadrado do meio e tenho a minha borda de foto. Certo? Então, o que eu faço agora? Vou exportar esses dois slides mesmo. Salvar como JPG. Venho aqui em arquivo. Salvar como. Procurar. Vou procurar a pasta onde eu quero que ele fique salvo. Eu tenho uma pasta aqui para teste. OBS teste. E vou botar um nome para esse arquivo. Vou chamar. Venho aqui, mudo aqui para JPG, que é muito importante isso. E vou chamar isso aqui. É o quadrado externo. de borda, câmera. Então, esse vai ser o meu externo, borda da câmera. Apenas esse, que eu quero salvar esse slide. Agora, eu faço a mesma coisa com o outro. Vem aqui, arquivo. Salvar como. Procurar. Acha a minha pasta outra vez. Achei a minha pasta. Mudo aqui para JPG. E vou dar um nome para esse arquivo. Outro é o borda. Então, esse aqui vai ser. Máscara. Na câmera. É a borda e a máscara dela. Salvar. Apenas esse. Pronto. Já tenho salvo isso. A partir daí, eu não vou usar mais o PowerPoint, tá? Agora, o que eu faço? Abro o meu OBS. Abro o meu OBS. Que eu já... Eu já criei três cenas aqui, tá? Já criei três cenas aqui. Vou, primeiro, criar a máscara da minha câmera. Crico aqui. Eu já coloquei a minha câmera aqui. Eu estou trabalhando com outra câmera, porque... Eu já estou usando uma para gravar esse vídeo. Essa é para demonstração. Que é a minha. C 270. Ela já está aqui. Criada. Venho. Venho aqui. Botão direito do mouse. Na cena, onde está a minha câmera. Botão direito do mouse. Vou criar... Um filtro. Vou subir aqui embaixo. Filtro. Mais... Máscara e mistura de imagem. Máscara e mistura de imagem. Ele vai me pedir um nome. Que não... Não importa. Posso usar esse. Máscara ou mistura. Tá? Quando eu vou botar máscara... Ou como eu gosto. Máscara... Câmera. É máscara da câmera. Tá? Dão ok. Aqui eu deixo essa máscara alta. Eu vou explorar, quer dizer, procurar onde está a minha máscara. Venho naquela pasta onde eu salvei. Lembra que eu estou fazendo a máscara da câmera. Não é a borda. Então, está aqui, ó. Borda da câmera. Máscara da câmera. Abrir. E vocês podem ver, ó. Ele já colocou... A minha máscara aqui. Tá? Ele já fez isso. Dão... Fechar. Pronto. Repara. Eu já estou com a minha... Máscara aqui. Tá? Eu gosto de fixar. Eu fixo aqui para não distorcer isso. Agora, essa câmera aí... Agora, tá. Tudo bem. E como que eu faço a borda em volta? Eu já fiz a outra máscara. Então, antes, eu tenho que escolher o que eu quero botar no fundo. Eu vou entrar no site aqui, chamado Pixabay, aonde tem imagens e vídeos de graça. Entrei no site. Eu vou procurar um negócio de espacial. E quero pegar... Eu quero pegar vídeos. Eu quero coisa animada. Então, eu tenho vários vídeos aqui, né? Tenho alguns estilos de vídeo com movimento, né? É bonito e tal, mas eu já escolhi um de antemão. Tá? Mas aqui eu vou escolher a minha animação que vai ficar no fundo da minha máscara. Então, vamos lá. Efeito câmera. Aí eu criei uma outra cena, chamada câmera efeito. Essa é a máscara e esse é o efeito. Tá? Então, eu vou botar primeiro... O meu efeito aqui. Acrescento uma fonte. No caso, é um vídeo, então, é uma fonte de mídia. Eu vou chamar de vídeo fundo. Ok. Põe para rodar em loop, que ele tem que ficar rodando o tempo todo. Desmarco não mostrar. Desmarco não mostrar nada quando terminar essa reprodução. Porque eu quero que ele fique mostrando quando acabar o vídeo. Repita e fica assim nisso. Tá? E vou achar esse vídeo. Tá na minha pasta. Que é esse vídeo aqui, que vocês vão ver, que eu achei. Dão ok. Esse vídeo aí. Tá? Ele já está no formato de 1270, 1280 ou 720. Vou aplicar. Agora eu não vou aplicar na cena, a máscara. Eu vou aplicar a máscara na fonte. Mudão direito no mouse. Filtro. A mesma coisa. Máscara ou mistura. Aqui eu vou chamar disso. Máscara e vídeo. Máscara do vídeo. Pode ser de qualquer nome. Tá? Eu vou procurar a minha máscara. Agora eu vou usar da borda. Ó. Ele já aplicou a máscara aqui na borda. E dou um fechar. Vou travar isso aqui também. Pronto. Agora repare o seguinte. Eu tenho os dois aqui. Tenho esse, que é a máscara da minha câmera. E tenho a máscara que é do efeito. E como que eu faço para juntar isso? Vamos supor que eu vou começar a fazer... Porque eu quero usar esse efeito em tudo que é lugar. Tem algumas formas. Vou fazer a forma que eu faço. Eu acho que é mais fácil para mim, depois de eu trabalhar, se precisar fazer alguma mudança. Vou criar mais uma cena. Chamada... O que eu vou chamar disso? Webcam. Webcam. Só um nome. Tá? Bem aqui eu vou acrescentar duas fontes. Primeira fonte. Que na verdade é a minha fonte. Eu vou incluir a cena que eu já criei. Então, vou na cena, vou botar o efeito, o câmera efeito, que é aquele fundo. Olha. Já estou com a minha câmera aí. Com o meu efeito no fundo. Vou acrescentar mais uma fonte, que é outra cena, que é a minha câmera. Câmera máscara. Olha, fica esse efeito assim. Minha câmera com borda, mas uma borda animada. Eu podia usar qualquer coisa no fundo. Meus vídeos, eu costumo usar isso aí, parado. Põe uma imagem de fundo, né? Com uma textura assim. E fica assim. Ah, mas aonde que eu uso isso? Vou montar outra cena de apresentação. Aí, venho aqui, vou inserir. Mas eu não vou inserir a minha câmera. Vou inserir outra cena, que é aquela cena que já está com a minha câmera. Estou perfeito, ó. Aí, aqui, pessoal. Eu posso fazer o que quiser com ela. Posso levar ela para um canto. Posso deixar ela no canto. Aí, aqui, eu ponho um fundo. Vou acrescentar mais um fundo aqui. Uma imagem. É fundo. Vou procurar essa imagem. Vou procurar nas minhas imagens aqui. Eu tenho algumas imagens aqui. Vou pegar essa aqui. Jogo ela para baixo, para trás da câmera. Botão direito do mouse inércio. E vou mandar fazer uma... Uma mão. Encaixar na tela. Ajustar na tela. E com isso, eu tenho. Aí, eu posso botar, abrir meu PowerPoint. Posso fazer o que quiser aqui. Rodar outro filme. Mas a câmera fica com esse efeito em volta. A câmera fica com esse efeitozinho aqui em volta. Fico isso aqui para não ficar a câmera mudando de posição. Está feito o meu efeito da câmera, que é esse aqui. Uma vez que vocês façam isso, uma vez que você faça esse efeito, a partir daí é fácil. Eu posso reproduzir ele a hora que quiser. Ah, mas eu não quero esse fundo. Eu quero outra coisa aqui. Lembra que eu falei que eu ia fazer separado? Eu posso vir aqui, ó. Na câmera. E aqui. E trocar esse vídeo. Não posso botar outro vídeo aqui. Basta vir em propriedade. Escolher outro vídeo aqui. Achar outro vídeo, uma imagem, de fundo. Alguma coisa. O que eu quiser. Certo? Então, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha explicado. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau. Tchau.